Hello ladies and gentlemen, sejam todos bem-vindos a 2020, esse vídeo aqui provavelmente será lançado para vocês em 2020, maravilha, se você teve uma ótima virada de ano, muito sucesso, ainda mais, muita saúde, respeito para com os digníssimos amigos e amigas desconhecidos também e coragem para manter 2020 tão bom quanto foi 2019, tão inspirador quanto foi 2019, desejo um ótimo início de ano a todos. Muito bem, aqui eu vou lançar para vocês alguns videozinhos de começo de ano bem curtinhos, vai ser um período sabático meu de pelo menos um a dois dias de férias, então vou comentar sobre a direcional para vocês, graficamente o que eu tenho para ela? Bom, o principal suporte para 2020 na minha opinião é o 6,63, fora o 6,63 eu tenho o 4,54 mas está muito longe do preço, ambos estão longe do preço, mas longe, longe é boa, ambos estão longe do preço, mas é importante dizer o seguinte, caso algum crash venha, algum tipo de correção enorme venha, é essa tal correção enorme nessa região aqui, 4,54, 6,63, muito bem, fora isso, o mercado de construção civil, os ativos de construção civil estão todos animados ou grande maioria animado, então essa LTA, ops, essa LTA é a LTA mais mandará aqui do canal, onde eu elimino aqui praticamente dois anos de negociação, tá? E agora voltamos a um ciclo, ciclo comprador aí, um ciclo de alta do setor imobiliário, pelo menos na bolsa, isso deve refletir em algum momento da economia real, tá certo? Então eu tenho essa movimentação, essa angulação preço-preço, que basicamente de dois em dois anos, a ação entra, o setor barra a ação entra em um ciclo comprador, tá? Então de 2012 a 2014, 2015, mal, certo? 2016 a 2019, recuperação, quem sabe aí 2020 a 2022, alta, né? A expectativa, vamos supor assim, com essa visualização, com esse indicador visual, é de que a gente tem aí bons, bons ares para 2020, pelo menos, tá? Qual que é o fluxo comprador dela? Aproximadamente R$5,91, tá? Quando a gente segue as pegadas dessa, desse touro, né? A gente chega aqui no alvo, ou pelo menos numa máxima que teve, representou 1, 2, 3, 4, 4 barra 5 meses de lateralização, e aí para mais uma expansão, chegamos aqui a R$13,50, essa região muito próxima, R$13,55, R$13,20, fizemos uma máxima ali entre R$3,09, R$3,10, e agora se houver mais um ciclo comprado, vamos para R$17,33. O que é importante? Saber quem vendeu, tá? E aqui eu trago dois vendedores, dois principais vendedores aqui, certo? Um movimento muito parecido com o movimento da VVAR, né? Ombro, cabeção, ombro mensal. Então, um vendedor tem a capacidade de gerar 41,57% de perda, R$3,84, o outro R$5,00, ainda na região dos R$40,00, aos 45% de perda, R$5,12, tá? Esses dois caras têm que estar sendo monitorados, na minha opinião, a partir do momento atual, tá? São as duas principais quedas que eu vou estar de olho, tá? Um crash no mercado, aí você pega todo o bear market dela, cerca de R$8,90, e projeta a partir do topo atual, por exemplo, a gente chegaria nessa faixa de preço. Então, conforme ela vai subindo, a gente sobe também com esse principal bear market de R$8,00, tá? É importante para você que está acompanhando ela, ter essa noção dos dois principais, na minha opinião, para o curto prazo. Duas principais vendas, tangem aí de R$3,00 a R$5,00, R$5,20, tá certo? E, no curtíssimo, a gente pode ter a certeza de que quem está ganhando o jogo é esse cara aqui, de R$2,00, R$2,00, R$4,00, por aí. Se pegar esse R$2,00 e R$4,00 e ir plotando no futuro aqui, pum, a gente chega nesse fundinho aqui, atualmente R$13,27, se você é um cara mais de curtíssimo, né, quer continuar a remar com ela. O que eu acho legal? Bom, eu acredito que sim, ela está cara, está se expandindo, tá? Não, não, eu não tenho nenhum alvo aqui, o céu é o limite, tá? O que eu gostaria de ver é justamente um desses dois acontecerem aqui, ó. Então, lá no semanal, que é um gráfico aí de, que é interessante para quem opera swing trade, né, para quem opera para curto e médio prazo, tá? Esses dois caras são os caras que eu estou enxergando. A gente pode ter a clara noção aqui no semanal que o preço, ele faz o zig-zag, ele faz o zig-zag aqui, então esse zig ou esse zag é o cara que está, que voltou aqui, tá? E que muito próximo de acontecer aqui, como o preço estava muito depreciado, essa desvalorização toda aqui, ó, quando trazida para cá, chega muito próxima do preço, né? Então fica pequenininha, tá? Porque saiu aqui de 3 reais e está hoje a 15 reais, 13, 15 barra 13 reais nessa época aqui, tá certo? Então, esse cara sim, tem que estar no seu gráfico, né? Não é, não é à toa colocar esse cara no seu gráfico e ele está dando uma projeção de queda até os 13 e 27, tá certo? O que eu quero passar para vocês é realmente um cenário ruim para o ativo na economia financeira, não para o ativo na economia real, que seriam essas duas vendas aqui, ó, pum e bom. Então, caso e somente se o preço venha a dar uma migué novamente desse naip aqui, a gente tem todo esse fluxo comprador, certo? Todo esse fluxo aqui comprador, tá? Esse menor, esse mediano, né? Que é o que voltou a acontecer aqui, eu estou mirando ali nos 17, tá? Para projetar. Então tem 3 demandas compradoras que são, vamos dizer assim, destaque para ocorrer pós um pullbackzinho feito igual esse aqui, ó. Então a gente tem 3 carinhas para mirar. Me parece mais saudável esperar. Quem está posicionado, o céu é o limite, né? Vai monitorando o seu ativo, saiba a sua expectativa, né? Se você gosta de LTA, né? Mandrake Kona, essa aqui é a LTA Mandrake que eu tenho, tá com exceções pequenas e curtas, né? Então teve uma exceçãozinha aqui e teve uma exceçãozinha aqui. O resto andou, se não tocando, muito próximo do toque. Então essa angulação é a melhor angulação que eu tenho para DIR, tá certo? Sempre que o preço voltar a essa LTA, me parece um bom indicador técnico, uma ferramenta técnica de bounce back, né? Então ela vai, salta, salta e aqui a gente vai saltar de novo, tá certo? Aqui é uma análise técnica rapidinha para vocês de fim de ano ou começo de ano, tá certo? Um grande abraço para vocês, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.